Hoje eu tô aqui pra falar sobre um tema que confunde muita gente, então esse vlog vai ser bem explicativo pra algumas coisas. Bom, o pessoal se confunde muito com os termos, o que é port, o que é remake, o que é um remaster, o que é um reboot. Então, vamos esclarecer com calma, utilizando exemplos dentro da série Resident Evil, tá bom? Bom, vamos lá. O que que é um port? A gente pega um port de um jogo que foi feito pra uma plataforma, como a gente tem o Resident Evil 4, certo? Depois do Resident Evil 4, ele era pra ser exclusivo do GameCube, mas... Rolota, estreta, que a gente sabe, e ele foi para o Play 2, certo? Então, ele foi portado do GameCube pro Play 2, tá? Às vezes, como foi neste caso, um port pode ficar inferior à sua versão original. Foi o caso do Resident Evil 4 pra Play 2, que ficou horrível, todo mundo sabe, ele tem menos capacidade gráfica, tiraram vários elementos do cenário pra ficar mais leve o jogo, e também as cenas não são em tempo real, os diálogos, né? Foram feitas CGs pra poder compensar isso. A gente já teve um outro exemplo melhor de port. Por exemplo, a gente teve o Code Verônica pro Dreamcast, o Code Verônica original pro Dreamcast. Depois, o Code Verônica teve uma versão chamada Complete Edition, que só saiu em japonês pro Dreamcast. Essa versão passou pro Play 2 como Resident Evil 4 de Verônica X, e ela é melhor do que a versão original, não a Complete, do Dreamcast. Ou seja, é um port melhorado da versão original de Dreamcast. E melhorado também da versão Complete, por quê? Porque ele foi traduzido, ele foi localizado pro público ocidental também. Então, isso são portes, é quando você pega um jogo de uma plataforma e passa pra outra. Podendo ou não ficar melhor ou pior, ou a mesma coisa. Pode acontecer também, tá? Então, esse é o nosso exemplo de porte. Agora, vamos para o que é um remake. Em 1996, a gente teve Resident Evil lançado, o primeiro Resident Evil. Todo mundo sabe, gráficos que hoje estão bem datados, né? Tudo quadradão, enfim. Não era exatamente o que Mikami queria fazer, mas era o que dava pra fazer na época, pela limitação do hardware. Foi lançado pro Play 1, certo? Certo. Inclusive, ele foi portado pro Saturno com coisas melhores e coisas piores, tá? Em 1997, ele saiu portado pro Saturno. Eu tenho até a versão dele aqui, japonesa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu pegar. A gente tem aqui, ó, a versão japonesa de Resident Evil pro Saturno, que é porte, tá? E ele tem uma coisa a mais. Ele tem algumas coisas a mais, na verdade, né? Mas a principal delas é o modo de batalha. Eu ainda vou falar sobre isso em um outro programa. Mas é só pra lembrar que Resident Evil 1 foi portado. Pra Saturno e pra PC também. Bom, agora voltando, tá? Então, a gente tem Resident Evil 1 lançado em 1996, portado pro Saturno e pra PC depois, certo? Aí o Mikami não tava satisfeito com o jogo e tal. Aí rolou aquela exclusividade com a Nintendo e tal. E aí ele fez o remake do 1, que é esse aqui. Saiu em 2002, tá? Então, este é um remake deste, tá? O que ele fez? Ele pegou o jogo do zero, só usou os mesmos conceitos, a parte da história, dos personagens, das armas, dos inimigos. E colocou tudo de novo, fez tudo de novo, tudo zerado. E fez mais atualizado o jogo com mais coisas. Com a história da Lisa, né? Família Trevor, que deu pra desenvolver melhor e tudo mais. Tá. Aí, esse jogo, ele era exclusivo da Nintendo. Ele foi portado, o remake, foi portado pro Nintendo Wii. E só, continuou só e somente na Nintendo. Nos consoles da Nintendo. Aí, em 2014, 2015, porque saiu a versão japonesa em 2014 pra Play 3, né? Eles lançaram, vou apagar aqui, esquece o zero agora, esquece o zero. Uma remasterização deste remake para a geração atual. Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One e PC. O que eles fizeram? Pegaram o remake e deram tapa nas texturas. Ajeitaram ali os personagens, os bonequinhos, né? Remoldaram tudo. Melhoraram o fundo do jogo. Deixou o jogo em HD, deixou ele em wide. Enfim, deixou o jogo mais bonito. E isso também aconteceu com o zero aqui, ó. O zero também era exclusivo da Nintendo. E o que que eles fizeram? Remasterizaram pra geração atual. Então, isso aqui é uma remasterização. Aconteceu a mesma coisa com o 5 e com o 6. Porque, assim, apesar de eles terem sido portados do Play 3 e do 360 pro Play 4 e pro Xbox One, a versão de PC, de Resident Evil 5 e de Resident Evil 6, já era muito superior. Então, não ganhou uma remasterização. Porque ele teve aquela Ultimate HD, por exemplo, no Resident Evil 4, de PC. E aí ele foi, ó, portado também agora pro Play 4, tá? Com os gráficos mais atualizados, tá? Algumas coisas melhoraram, outras coisas não. Por exemplo, a gente sabe que os Separate Ways eles deixaram do jeito que tava desde o Play 2, enfim. Tá? Então, a gente já falou sobre o port, sobre o remake, sobre o remaster. E falta falar sobre um termo que eu não gosto, que é o reboot. O que que é o reboot? É você pegar tudo isso aqui, que tem isso aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui e jogar no lixo. Isso aqui não presta mais. Essa história aqui já era, ninguém mais quer, vamos refazer tudo de novo. Esquece Jill, esquece Chris, esquece tudo. A gente vai pegar a história do zero e a gente vai fazer tudo de novo. A gente vai apagar Resident Evil. Esses 20 anos nunca existiram. A gente até pode usar alguma coisa, sei lá, o personagem, o conceito, o raco, o umbrella ali. Mas de resto, a gente vai zerar a série e vai começar tudo de novo. Como aconteceu com o Tomb Raider. O Tomb Raider sofreu um reboot em 2013. Certo? A gente teve aí o Tomb Raider e agora o Rise of the Tomb Raider. Que é tipo, eles estão recomeçando a história da Lara. Entendeu? Então é isso. Eu sou contra, totalmente contra um reboot de Resident Evil porque são 20 anos. Então pensem bem quando perguntarem, quando um dia a Capcom, vocês sabem que a Capcom é louca. Ela de vez em quando faz umas perguntas loucas pra nós. Por exemplo, aconteceu o remake do 2. Ah, vocês querem o remake do 2? Vocês querem que a gente pegue o Resident Evil 2? E deixe ele melhorado? Tipo, refaça ele todinho, bonitinho, do zero. Sim! Cuidado quando eles perguntarem se quer reboot. Se você quiser um reboot, tudo bem. Aqui a minha opinião, eu não concordo. São 20 anos que isso aqui vai estar, ó, tudo por lixo. Eu não concordo. Mas tem gente que concorda, tem gente que acha melhor, que acerta uma bagunça. Eu não acho que ela é bagunça. Eu acho que ela tá muito bem explicadinha nos seus mínimos detalhes. Basta você estudar um pouco, pesquisar e tal. Mas, a quem concorda com o reboot, tudo bem. Tá? Então tá explicado? Resumo, porte, é você pegar um jogo, portar ele igual ou com algumas melhorias, né? Tipo, de inclusão de coisas, ou pior, as gráficas, de um console pro outro. Que foi o que aconteceu com Resident Evil 4, né? Saiu do Gamecube, deixou a exclusividade do Gamecube e foi pro Play 2. Não foi melhor. Tudo bem? Mas foi portado. Aí a gente tem o remake, que é você pegar um jogo e refazer ele todinho desde o começo. Você só usar a parte de história e tudo. Você até pode incluir coisas, tá? Mas é você refazer o jogo. Remake, refazer. Aí a gente tem a remasterização, que é o remaster, que é você pegar um jogo que já tá pronto. Você só vai dar um tapa ali e deixar ele melhorado e tal. Muitos jogos estão passando por esse negócio de remasterização, tá? E aí a gente tem o reboot, que é pegar e jogar tudo no lixo e começar a história tudo de novo. Começar a série tudo de novo. Você pegar esse jogo tudo, tacar dentro de uma lixeira, tacar fogo, levantar o fogão lá e depois a vida que segue começa tudo de novo, como aconteceu com Tomb Raider, tá? Então é isso. Eu espero ter esclarecido essa questão pra vocês. Qualquer dúvida que tenha ficado, mandem nos comentários e contem pra gente também nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se foi esclarecedor, etc. O que vocês acham sobre a questão de remaster, de remakes, se você é a favor de reboots, se você não é, etc. e tal. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vlog e... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto